Murmura Murmura Desta canção Eu Sei que o meu coração De suplicar Amor Vem matar Tanta dor Já Não há Luas de mel Nem Mais estrelas No céu Um anel De ambições envolveu Irmãos e será um poder Fatal Se o bem não vencer O mal Amor Tanta dor a te chegar Não tinha melhor É bem melhor Amar e viver sem imitar Cair Por que mentir Trair Matar Em vez de amar Amor 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 Amém. 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 Amém.